Eu tava na Bahia, fui dar um rolé na praia Encontrei uma gatinha, tava de blusinha e saia Papo vai, papo vem, começamos a namorar De repente ela me disse, espera aqui que eu volto já Ela tava demorando, demorando pra voltar Minha cabeça tá coçando, eu vou na praia procurar Era o que eu tava pensando, ela tava lá na praia Tava com outro sujeito, tava me botando Gaia É Gaia, é Gaia, é Gaia, é Gaia, é Gaia, é Gaia É Gaia, é Gaia, é Gaia, é Gaia, é Gaia, é Gaia, é Gaia The girls are crazy Não tem problema não, você vai se arrepender Se tu pode Gaia, eu também posso Gaia, você É Gaia, 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 é Gaia The girls are crazy